O tema de hoje é sobre andar de moto, que é muito legal, mas pode ser extremamente perigoso se alguns cuidados não forem tomados. Por isso, estar atento a essas dicas é fundamental. Mantenha a documentação do motociclista e da moto sempre em dia. Use roupas resistentes e que facilitem a visualização, especialmente à noite. Use capacete sempre afivelado, com adesivo refletivo e certificado pelo Inmetro. O uso da viseira ou óculos de proteção é obrigatório. No caso da viseira, ela deve estar sempre abaixada. Utilize calçados fechados e resistentes, preferencialmente botas, sem salto e com sola de borracha. Mantenha aceso o farol da sua motocicleta, mesmo durante o dia, para ser visível aos demais motoristas. Antes de sair, revise itens básicos, como freios, pneus, corrente, faróis e lanternas. Redobre sua atenção ao trafegar na chuva, em pisos molhados, com areia ou óleo. Muita atenção a buracos e irregularidades no pavimento. Procure sempre ocupar o seu espaço de forma consciente, mantendo-se atento ao movimento dos motoristas, pedestres, ciclistas e outros motociclistas. As consequências de condutas impróprias no trânsito podem custar muito caro. E não resultam somente em multas, mas colocam em risco a segurança do condutor e dos demais usuários das vias. Confira agora algumas das infrações mais comuns no dia a dia do motociclista. Faça a sua parte! Um trânsito seguro só depende de você! Um trânsito seguro só depende de você! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma